Durante toda a programação da FEC Online 2020, muitas informações, dicas interessantes, dicas importantes sobre carreira profissional e vida universitária. Hoje recebemos a professora Ana Maria Logatti Tosito, que é psicóloga do Centro de Orientação Profissional da Uniara, o COPE. Professora Ana Maria, obrigado por nos atender, seja sempre muito bem-vinda. O que significa a escolha profissional para este jovem, professora? Olha, a escolha é uma coisa complicada para o jovem, na verdade é complicada até para nós adultos, adultos que já passamos do início da vida adulta, estamos numa vida adulta mais intermediária, onde temos uma maturidade um pouco maior, em alguns casos também, porque isso varia muito. Mas para o adolescente, na verdade, ele não está totalmente preparado para a escolha profissional. É uma questão de formação mesmo? Ele não está completamente formado? É assim, junto, na verdade, é uma série de fatores. Então, por exemplo, ele está no final da adolescência, início da vida adulta, o indivíduo está começando a usar um pouco mais o córtex pré-frontal, que é essa estrutura do nosso sistema nervoso, que é mais responsável pelo pensamento lógico, pelo pensamento abstrato, por elaborar melhor uma resposta em relação a um estímulo recebido. Então, na verdade, é a estrutura que nos diferencia, na verdade, dos animais irracionais. Então, nos tornamos racionais por conta desse processo de evolução que culminou aí nesse córtex. Não usamos muito o córtex, tem gente que usa muito pouco, é isso que vai dando a diferença entre as pessoas. Na adolescência, ele começa a ser ativado no final da adolescência, entre 18 e 20 anos. Ah, tem uma questão fisiológica nisso, né? Sim, é uma questão de maturação do sistema nervoso, né? Todo mundo acha que fez um ano de idade, fechou a molheirinha, está resolvido, né? Não. As coisas não são assim, né? Não, não, não. Então, o que acontece com o adolescente? Como ele está começando a usar, ele não tem, assim, uma maturidade para um processo de escolha logo aos 18, 20 anos. Ele não tem muitas condições de discriminar aí uma série de variáveis que vão interferir nessa escolha profissional. Dá para dizer que é um momento crítico para o adolescente, professora? Sim, e assim, o nosso sistema, ele é muito ingrato, né? No Brasil, a escolha ainda é mais complicada ainda, porque se você pegar um outro país, o primeiro e o segundo ano de faculdade, as pessoas fazem todas, fazem uma série de disciplinas que são disciplinas introdutórias de uma série de áreas que ele vai poder estar escolhendo. Então, esses dois anos que ele fica, né? Que, por exemplo, o americano é assim, o europeu é assim, que eles ficam nessa, cursando essas disciplinas, já dá um tempo que nessa faixa etária, dois anos, dá uma diferença muito grande. Então, a gente pode dizer assim, que o nosso adolescente, além de ser difícil, para o cérebro é muito difícil escolher, em qualquer faixa etária. É, a escolha não é uma coisa fácil, né? Muito complicado, e o nosso sistema nervoso, agora com todos os dados aí que nós temos da neurociência, que vem provando uma série de coisas que a gente já estava meio que sabendo que era mais ou menos por ali, por aí, como a questão da escolha. É muito difícil escolher, porque quando você escolhe, você tem que deixar algo para optar por algo. E isso causa um certo revertério no nosso cérebro, ele não gosta muito de fazer isso. No adolescente, é um pouco mais complicado, por conta que ele não tem nenhuma maturidade para isso, né? Ele está começando a desenvolver essa maturidade, na verdade, essa maturidade ele só vai conseguir desenvolver praticando. Então, isso fica um pouco complicado, porque ele não tem muita, ele não está muito com a estrutura dele pronta. E um pouco mais complicado aqui para os jovens brasileiros, por conta que essa escolha, ele tem que definir realmente, e ele tem que optar por um curso. Então, aí fica um pouco mais complicado. E as vivências emocionais, professora? Quais vivências, experiências emocionais no momento da escolha profissional? Quer dizer, tem toda essa questão fisiológica, tem toda essa questão de funcionamento mesmo, né? E as experiências emocionais também contam muito. E no momento, nessa adolescência ou pós-adolescência, é muito intenso isso no jovem, né? Sim, e até isso que eu estou dizendo em relação ao corte, que esse processo de maturação tem maturidade, não tem maturidade, isso é uma coisa que não tem como, ele só vai desenvolver vivendo. Fazendo, vivendo. É como na sua vida, Paulo, na minha vida, tudo que a gente está vivenciando, a gente não está preparado para isso. Depois que você passa, que você erra, que você vê que não é bem assim, é assado, às vezes você tem que passar uma, duas, três, quatro, né? E aí você pega uns, pô, uma pessoa de idade, pessoa, ah, nossa, agora eu tiraria de letra tal coisa na minha vida, eu tiraria de letra tal coisa. Estava aprendendo os atalhos das coisas, né, professora? Mas se não tivesse passado, não chegaria nesse ponto. Então, na verdade, toda essa parte que eu estou falando do cérebro, do córtex e tudo mais, é um processo interacional entre uma parte genética que nós herdamos da espécie e da nossa ontogenética, quer dizer, é o que eu herdo do meu pai e da minha mãe, em interação com o meio ambiente. Então, tem uma série de vivências que vão interferir, sim. Como na orientação profissional, um item importantíssimo é o autoconhecimento, as pessoas que têm mais problemas, que passaram por mais adversidades, elas vão ter um autoconhecimento mais comprometido ainda. Ou se tiveram outras questões, toda essa parte emocional, que nesses 18, 20, 25, 30 anos o indivíduo passou, tudo vai interferir. Então, autoimagem, autoestima, a questão dele familiar que interferiu nisso tudo. Na verdade, desde o início da vida até o presente momento, tudo interfere. Que fatores são importantes? Há um problema, né, ele é da vivência, é um problema natural e tudo mais e tal, mas que fatores são importantes que o jovem saiba que possam auxiliar na tomada de decisão e que consequências uma escolha errada, precipitada pode ter na vida ou na carreira profissional, professora? Bom, na verdade, o jovem, ele teria que... A questão mais importante que nós salientamos na orientação é que ele não tenha medo de vivenciar um momento de tanta ansiedade. O que mais atrapalha na questão da escolha profissional é o indivíduo fazer uma escolha, assim, rápida, influenciado muito por família, amigos, grupos, blá, e ele quer se ver livre logo disso. Dessa tomada de decisão. Exatamente. Então, quanto mais ele não souber lidar com a ansiedade que esse momento traz, isso aumenta, é uma das variáveis, né, que prejudica a escolha profissional. Então, a gente orienta, não, vivencie isso, pense um pouco mais, a questão da informação é muito importante, quanto mais informado ele estiver, melhor. A questão da família, da aceitação da família, às vezes o adolescente quer fazer uma coisa, o pai e a mãe já enxergaram lá, né, que aquilo ele não está levando em consideração, sei lá, um item, vai, mercado de trabalho, se a pessoa não dá dinheiro, né, então, existe essa fala que é meio comum. É importante não fazer muitos julgamentos, não querer direcionar muito, até porque o adolescente, ele não suporta essa questão de muita orientação, muita pressão, é, conselho e tal, ele se irrita um pouco com isso, até porque mexe com essa questão dele, ele está mais indeciso do que decidido a alguma coisa. Então, isso também interfere, né, essa aceitação e tal. Professor, que peso tem a sexualidade para esse adolescente, e aí isso tudo, eu tenho a impressão que isso tudo se mistura, né, com a decisão que ele tem que tomar, e a sexualidade muito aflorada, nessa fase, que peso isso tem? Então, nessa fase, essa questão da sexualidade, ela também está sendo definida, tá, o fato das, ah, eu nasci com órgãos femininos, órgãos masculinos, isso é uma coisa física, a sexualidade não é algo apenas físico, existem outras questões que envolvem, e nessa fase, como ele está, ele tem uma identidade formada na infância, e na adolescência, o que vai acontecer? Ele vai precisar iniciar o processo de transformação dessa identidade infantil em adulta, e isso é um período longo, né, existem várias questões que, como você colocou, a sexualidade, ela interfere nesse processo de escolha, ele interfere. Seguramente sim, né? Interfere pelos fatores, tanto externos quanto internos, às vezes, se a pessoa está com muitas dificuldades para estar definindo isso, ela acaba, ela acaba, assim, ficando mais confusa ainda em relação à escolha, e a questão do externo é assim, né, agora já melhorou bastante isso, que não tem tanto, né, mas antigamente tinha muito essa coisa, profissão de homem, profissão de mulher, o homem tem que ir para uma área mais exata, ainda bem que isso acabou, né, assim, pelo menos, melhorou um pouco. Melhorou muito, consideravelmente, né? Mas interfere, sim, interfere porque faz parte do processo, e a sexualidade, ela faz parte dessa identidade que está se iniciando no processo de formação, então, quanto mais confuso isso tiver, e mais adverso o ambiente agir, mais confusão dá. É, muitas alternativas, muitas variantes, né, que são, que precisam ser consideradas na hora de tomar a decisão, muito obrigado pela presença, professora Ana Maria Logatti Tosito, pelas informações, a qualquer momento a gente volta com outras informações, com outros insights importantes e poderosos que ajudam na definição da carreira profissional. Até mais! Tchau! Tchau!